E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero. Marvel 2099 é uma série de publicações que nos mostram alguns personagens, heróis e vilões lá no futuro. E nesse vídeo aqui eu irei mostrar pra vocês como ficaram e quem são os vilões do Homem-Aranha lá em 2099. Assista esse vídeo até o final porque tá muito bacana, eu garanto que você vai gostar e se surpreender com alguns personagens. Não esquece, é claro, de saber que é o like aqui embaixo agora, beleza? Já dá um curtidinho aqui agora porque isso ajuda bastante e ajuda no engajamento do vídeo. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal porque se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Miguel Ohara é o Homem-Aranha 2099. Já o Cron Stone é o meio-irmão mais velho dele. Eles compartilham o mesmo pai que é o Tyler Stone. O Cron sempre foi um cara metido a valentão, extremamente agressivo e adorava praticar bullying com outras pessoas. Pra vocês terem ideia, a relação entre os dois irmãos era tão ruim que diversas vezes o Cron tentou matar o Miguel quando eles ainda eram crianças. Enfim, acontece que o Cron realmente era um tremendo psicopata. Tanto que certa vez ele foi até o zoológico e junto com seus comparsas mataram uma família somente porque eles eram felizes. Pois é, ele achava que não poderia existir famílias felizes, por isso ele foi lá e retalhou aquelas pessoas. Mas o que ele não sabia é que essa família pertencia ao Capitão Jacob Gallows, onde ele também foi vítima. Mas o Cron não matou de propósito somente para que ele sofresse a dor de perder entes queridos. Deixar o Jacob Gallows vivo foi o pior erro que ele poderia ter cometido. Isso porque, por conta dessa chacina com a sua família, o Jacob se tornou o Justiceiro 2099. Depois, o Gallows encontrou o Cron Stone. O Spankow lhe deu uma facada e o jogou no esgoto para deixar que morresse. Acontece que, por grande coincidência do destino, havia uma bola preta dentro do esgoto. E assim que o corpo do Cron encostou nessa bola, ele se uniu ao seu corpo, dando origem ao Venom 2099. Logicamente, essa bola preta nada mais era do que o simbionte, mas nos é dito que, ao longo dos anos, o ser alienígena acabou sofrendo mutação. Então, esse novo Venom possui novas habilidades, como, por exemplo, saliva ácida. E é isso aí, gente. No universo 2099, o Homem-Aranha e o Venom são irmãos. No final das contas, o Miguel conseguiu vencer o seu irmão vilão e separou o corpo dele do simbionte. O Miguel Ohara tinha uma namorada chamada Dana de Ângelo. Infelizmente, ela foi morta pelo Cron Stone enquanto ele ainda estava ligado com o simbionte Venom. Foi uma profunda tristeza para o Homem-Aranha 2099 ter perdido a sua amada. Porém, o que importa pra gente aqui agora é a irmã da Dana, que se chamava Jennifer de Ângelo. A Jennifer era uma sacerdotisa que trabalhava em Downtown. Embora ela fosse irmã da Dana, ela nunca conheceu o Miguel antes da morte dela. Isso porque elas haviam brigado e não estavam se falando. Acontece que a Jennifer é a Duende Verde desse universo. Na verdade, ela nunca foi chamada de Duende Verde, apenas de Duende 2099. Se formos parar pra pensar, o Duende 2099 é mais um antagonista do Homem-Aranha do que um vilão em si. Isso porque a intenção da Jennifer era ser uma super-heroína para defender a sua cidade. Porém, o Homem-Aranha 2099 surgiu com a mesma intenção. Isso causou uma grande inveja na Duende, que decidiu que seu maior objetivo era derrotar o Aranha para ser a única heroína daquele local. Assim como o Duende Verde que estamos acostumados, a Jennifer também usava um traje super tecnológico e apetrechos explosivos como armas. Com sua roupa, ela conseguia ficar invisível, poderia causar alucinações dos seus oponentes e era capaz de voar. Sobre o próximo personagem aqui dessa nossa lista, a gente não sabe muita coisa. Os quadrinhos não nos revelaram muita coisa sobre ele. Porém, fiquem tranquilos que todas as informações possíveis estarão aqui nesse vídeo. O personagem em questão é o Abutre, um outro vilão que também existia no passado e que foi recriado para as histórias de 2099. Pra vocês terem uma ideia, as HQs não nos contaram nem qual é o nome verdadeiro desse cara. O que ficamos sabendo é que teve algum momento da sua vida onde ele desenvolveu um gosto pela carne humana e mais tarde assumiu o apelido de Abutre. Pois é, o maluco é canibal, cara. E ele também mora em downtown. De alguma forma, ele encontrou um traje de voo semelhante ao do Abutre original e salvou a vida do Homem-Aranha das patrulhas públicas da cidade. No entanto, quando o Miguel O'Hara descobriu a natureza canibal desse homem, os dois lutaram e o Miguel venceu, criando assim uma rivalidade entre os dois. Seguinte, galera, até agora eu contei pra vocês tudo sobre os vilões 2099 da Terra 928. Agora, os personagens que eu vou falar aqui pra vocês são da Terra TRN 590. As duas terras se passam na mesma época, que é o ano 2099. Porém, as histórias da Terra 928 são antigas, são de 1992. E as histórias da Terra TRN 590 são atuais, são do ano 2015 e 2016. E qual a diferença entre elas? Praticamente nenhuma, tá? A origem do Venom, do Abutre e do Land são as mesmas. A única coisa é que foram acrescentados mais personagens. Como, por exemplo, o Electro, que eu vou falar aqui agora pra vocês. O Electro era um androide que trabalhava em uma construção civil. Porém, seus chefes ficaram insatisfeitos com seu trabalho e o entregaram para experimentos de tortura. Lá, ele foi submetido a uma descarga elétrica muito grande, mas, acidentalmente, o seu chip de obediência acabou queimando. Dessa forma, lhe dando consciência própria. Além disso, o acidente com o girador deu a ele o poder de conduzir eletricidade. Então, o androide que agora possuía superpoderes se tornou um terrível vilão. Ele acabou se juntando ao Sesteto Sinistro que surgiu nessa terra, TRN 590, o que era uma equipe de vilões, assim como a original dos quadrinhos. Nessa versão do Sesteto Sinistro, os vilões que integravam eram Electro, Venom, Duende, Abutre, Doutor Octopus e Mulher-Areia. E esses dois últimos personagens são os próximos dessa nossa lista. E não se sabe muito também sobre o Doutor Octopus 2099. O que sabemos é que ele era um cientista atlante que ingressou para a equipe Sesteto Sinistro. A sua primeira aparência foi em Homem-Aranha 2099, número 10, que foi lançada no ano de 2015. Ele aparece atacando o Miguel, dizendo que o Venom lhe falou muito sobre ele. Ou seja, o que nos deixa a entender é que ele foi recrutado pelo meio-irmão do Homem-Aranha, o Cronstone, para fazer parte da equipe de vilões. A sua aparência é completamente diferente do que estamos acostumados a ver sobre o Doutor Octopus. Porque realmente dessa vez, o personagem possui verdadeiros tentáculos de polvo em seu corpo. E não máquinas modernas como o do Otto Octavius no universo regular. Enfim, acontece que a Jennifer DeAngelo, que é a duende, tinha se infiltrado no Sesteto Sinistro somente porque queria derrotar a equipe. Acontece que o Electro descobriu tudo e o Doutor Octopus a matou, quebrando o seu pescoço. E ó, se sabemos pouco sobre o Doutor Octopus, sabemos menos ainda sobre a Mulher-Aranha de 2099. Ela apareceu em somente duas edições e em poucas imagens ainda. Mas ela também é uma integrante do Sesteto Sinistro de 2099. Algo bacana é que ela também tem a roupa listrada, que lembra bastante a do Homem-Aranha original do universo regular. Um diferencial bem estranho é que ela tem os cabelos verdes, mas isso não é explicado o porquê. Pra se locomover, ela utiliza uma nave pra voar e realizar os seus ataques. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses vilões você mais gostou. Não esquece de sapicar o like aqui embaixo também e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!